O curso acontece nas dependências do tiro de guerra. Quinze guardas municipais passam por capacitação para atuação no trânsito da cidade. Durante todos os dias de curso, os guardas contarão com aulas com profissionais do Demutran, de autoescolas, psicólogos, entre outros. A principal delas é a área operacional, o preenchimento dos autos de inflação, o conhecimento também dos radares que estão chegando, a empresa fará uma demonstração aqui para eles também. Teremos também algumas palavras sobre os crimes de trânsito e a questão operacional mesmo e também o relacionamento interpessoal. Então isso será de grande valia para que todos eles tenham essa capacitação e quando eles estiverem aí nas ruas fiscalizando e abordando os motoristas, os motoristas terão certeza que terão ali pessoas preparadas para essa função. Esta etapa de capacitação faz parte da continuidade do processo de municipalização do trânsito de poços, que já se arrasta há anos. Porém, os 15 GMs que participam do curso não serão suficientes para ajudar a melhorar o trânsito de poços. Por isso, também é aguardado o processo do concurso, que vai contratar agentes de trânsito. A gente espera de forma concorrente, complementar e simultânea a guarda e os agentes darem essa condição para que o município efetivamente faça com que a regulamentação, o uso do espaço público, a melhoria da fluidez, a acessibilidade e segurança seja também proporcionada através dessa atividade. Esse é um processo de reciclagem e também de aprendizado para esses guardas municipais, já que muitos deles já atuam no grupamento de trânsito e sabem os problemas enfrentados no dia a dia no que diz respeito a esta questão. Certamente que essa capacitação é muito bem-vinda, não digo somente a nós, mas principalmente eu penso que a população é que mais ganha. A gente está aí com mais esse curso, já temos vários cursos de trânsito, mais esse agora para agregar, como você falou, e para ter mais conhecimento, porque o trânsito é muito dinâmico, muda muito as leis, resoluções, e a gente tem sempre que estar aprendendo. O curso de capacitação se estende até a próxima sexta-feira, dia 30 de janeiro. Os guardas capacitados aqui poderão atuar também nas infrações que são de responsabilidade do Estado. A expectativa é que até o final do curso, os guardas municipais possam colocar em prática tudo o que aprenderam durante a capacitação. Como isso tudo são ações que têm que se integrar, a efetiva atuação com a atuação depende de fechar o processo. Agora, a atuação vai continuar, terminado o curso, nós estaremos em operação permanente e já efetivando ações, se ainda não com a atuação eletrônica, mas com a atuação em papel até fazer a transição. Então, nós teremos condições de imediato dar sequência nesse trabalho.